Bom, você deve ter visto aí nas redes sociais, deve ter caído no seu WhatsApp sobre o recall da BMW 330, essa nova geração G20, ok? Sobre o recall, as informações que a gente tinha é que era um problema dentro do motor, que se ele quebrasse poderia ocasionar a quebra do motor, certo? A perda total do motor e para a solução desse problema a gente teria que trocar o motor inteiro, certo? E é lógico, depois desse anúncio teve um frenesi completo aí na internet e aí foram gerados muitas dúvidas, muitos mitos e boatos sobre o assunto. Então a gente fez esse vídeo curto para explicar um pouquinho sobre o problema, qual que é o componente que dá problema, tendo em vista as informações que a gente teve acesso aí no pré-release da BMW, como que funciona e se você tiver algum carro desses aí, como prosseguir, certo? Mas antes, se você é novo no canal, não esquece de se inscrever e ativar as notificações, porque a gente tem muitos conteúdos, assim como esse desse vídeo, aqui rolando já no canal. E não deixe de deixar a curtida também, porque isso é bastante importante para a gente. Então, vem com a gente! Então, antes de começar esse vídeo e falar um pouquinho do problema, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. A gente não tem nenhuma associação com a BMW, inclusive alguns dos serviços que a gente faz aqui não são muito bem vistos lá dentro da empresa. Mas, e tudo que a gente teve acesso em relação ao problema, é o próprio release da imprensa, certo? Então a gente vai fazer a nossa interpretação das informações que estão ali, para tentar orientar melhor aí o pessoal que ainda está com dúvida sobre esse problema. Que não é tão grande assim, que o pessoal está falando aí. Mas, vamos para os fatos. Primeiro, vamos dar uma lida nesse press release aí. Inicialmente, a gente tem aqui esse texto que rolou aí no WhatsApp, né? Que é da própria BMW, que traz algumas orientações sobre o problema e como você deve prosseguir. E acho que o principal problema desse release aqui é que o primeiro parágrafo deixa algumas dúvidas, certo? Porque ao mesmo tempo que ele pede para você fazer a verificação, agendar a manutenção, agendar uma visita na concessionária para fazer a verificação, ele também traz lá embaixo dele uma lista dos carros que são apenas oito que tiveram esse problema. Então não faz muito sentido isso, né? Então vamos dar uma lida aqui no press release, certo? A BMW do Brasil convoca os proprietários dos modelos 330 IM Sport e 330 Sport. Não tem 320 aqui no meio, ok? Bom, primeiro aqui, esse parágrafo é um pouco duvidoso, ok? Tem algumas informações que não batem. Primeiro, ele pede para você agendar a visita gratuita lá na concessionária, certo? Para fazer uma verificação de um componente que está lá no meio do motor, a gente já vai falar disso. E ao mesmo tempo, lá no final do comunicado, ele informa apenas os oito chassis dos carros que estão na lista dos que vão ter esse problema. Ou seja, não está nessa lista, não vai ter o problema, ok? Depois vamos continuar aqui nas informações, certo? Riscos e implicações desse problema. Isso também é uma coisa um pouquinho polêmica. Verificou-se que é possível que os veículos apresentem um desgaste prematuro, e aí aqui está o nome do componente que dá o problema, da bronzina do eixo de balanceamento do motor. Vamos falar disso nesse vídeo. Agravando-se os danos, poderá ocorrer a perda de lubrificação e consequente travamento do motor, ok, certo? Se tiver uma perda de lubrificação, o motor pode travar, normal para qualquer motor, durante a condução. Neste caso, não se descarta a possibilidade dos acidentes fatais e acidentes que exultem em danos físicos, blá, blá, blá. Sim, se o teu motor travar, conforme você está dirigindo o carro, você pode ter uma deficiência no sistema de auxílio à frenagem, entre outras situações aí que vão sair do seu controle, certo? Aí você pode ter um acidente, ok? Faz sentido, na verdade, ok? E aí vem a outra parte aqui, medidas a serem tomadas pelos consumidores. Entrar em contato com a condicionária autorizada BMW para agendar gratuitamente a substituição do motor. É, se você tem um problema interno no motor de um componente que está de difícil acesso e ele é um componente que faz parte da estrutura ali do motor, geralmente as montadoras partem para a troca do motor e não só desse componente, ok? Isso é uma coisa um pouco comum na indústria, não é exclusivo da BMW, certo? E aí eles falam de agendamento em tempo de reparo e falam que os serviços poderão ser agendados imediatamente e levam cerca de três dias úteis para ficar pronto. É um prazo relativamente curto para esse tipo de serviço, mas dá para fazer sim em três dias com o motor ali já disponível para a troca, ok? E aí na sequência existem aqui os oito carros, as oito 330, que estão no hall dos problemas, dos carros que vão ter esse problema, ok? E a gente nota duas coisas aqui. Primeiro que existem dois carros de fabricação brasileira, a gente sabe que a fabricação brasileira na verdade é por CKD, então tudo que vai acontecer nos modelos europeus, se o problema está na peça e essa peça vem para o Brasil e o carro é montado aqui, o problema também vai ter no carro brasileiro, né? E aí tem esse mito, eu quero carro alemão, eu quero carro brasileiro, a gente vê que no final, se tiver problema vai dar nos dois, ok? Não importa se o carro é fabricado na Europa ou no Brasil, certo? E depois a gente também tem mais oito seis chassis WBA, né? Que indica que a fabricação desses carros eram europeias. Aqui, por exemplo, a gente não tem nenhuma 320, ou seja, é só 330 que está em ouvido e é somente esses oito carros que foram publicados aí como os carros que vão ter os problemas, ok? Muito provavelmente esses oito carros aí já foram contatados pelo fabricante por telefone, na verdade eles anunciam isso daqui porque é uma obrigação legal deles, né? De avisar sobre os recalls, mas muito provavelmente esses oito carros todos já foram telefonados aí, já estão com o serviço já pronto, agendados ou em andamento, ok? Então vamos falar um pouquinho aqui do problema que eles falaram, que é um desgaste prematuro na bronzina do eixo de balanceamento do motor. Vamos falar o que é essa peça, para que ela serve. Desgaste prematuro é um possível problema, se tiver algum defeito na parte de fabricação, né? Vamos falar então um pouquinho o que é esse eixo de balanceamento, para que ele serve e se der problema, o que pode acontecer. Vamos lá. Bom, o eixo de balanceamento é uma peça que a BMW botou nesse 4 cilindros dela, que é o B48, para compensar uma tendência natural esse motor 4 cilindros de ter uma vibração, uma oscilação no seu funcionamento. Na verdade, qualquer motor 4 cilindros, ele possui por projeto, em relação ao design do virabrequim, um desbalanceamento, ok? E isso pode causar uma vibração conforme o motor vai funcionando, certo? Essa vibração, ela está diretamente relacionada à massa dos componentes, do virabrequim, do pistão, da biela, certo? E da velocidade do motor. A velocidade do motor, a gente calcula ela, a gente mede ela por RPM, ou seja, quanto maior a rotação do motor, mais veloz elas estão girando, ok? E conforme elas giram, e elas têm o peso, e existe um desequilíbrio natural aí nesse projeto de um virabrequim de 4 cilindros, você tem essa vibração. E aí o fabricante tem a opção de contrabalancear, ou seja, botar alguns componentes para minimizar essa vibração, para deixar o motor trabalhar de uma forma mais liso, certo? Porque essa vibração, por exemplo, poderia passar para a cabine, certo? E aí deixaria o carro com um comportamento um pouco mais áspero, né? Um pouco menos confortável para você dirigir. E a BMW optou por botar alguns componentes para compensar esse desequilíbrio do motor e deixar ele funcionando mais liso. E esses componentes, na verdade, são dois eixos de balanceamento, ok? Na verdade, existem vários nomes e a gente vê esse tipo de tecnologia sendo empregadas em vários motores de 4 cilindros, de vários fabricantes diferentes, ok? Nomes possíveis aí é eixo compensador de massa, a palavra massa é bastante importante aí, eixo de balanceamento, balanceamento tem sempre a ver com distribuição de massa, eixo contra-rotante, ou seja, ele vai compensar a rotação do motor, o movimento de rotação de algumas peças de uma forma contrária, então ele vai fazer esse balanceamento, ou eixo auxiliar de equilíbrio. Então você percebe que no nome desses, esses quatro diferentes nomes aí, estão falando de um componente que tem a mesma função. No B48 a gente tem dois eixos de balanceamento que você confere aí na tela, certo? E aí se você ler no press release aí da BMW, a gente vê que a BMW fala de um desgaste prematuro no bronzinamento, na bronzina do eixo de balanceamento do motor, ok? Aí a gente acredita que, olha pra foto, né? A gente não tem necessariamente uma bronzina, ok? O que a gente tem é um rolamento, que a gente costuma chamar de rolamento agulha. E a gente acredita aí que foi um erro de tradução, certo? Porque a palavra em inglês é bearing, certo? E bearing pode significar, tanto traduzida para o português, bronzina, ou bearing também pode ser rolamento, certo? E se a gente ver no eixo de balanceamento do B48, nós temos em cada um dos eixos, nós temos dois rolamentos desse formato aí, rolamento agulha, ok? Rolamento muito comum em BMW, a gente costuma ver esses rolamentos também no eixo do valvetronic. Então eles seguem um formato e uma função muito parecida, né? E o que a gente acredita que tenha acontecido, é que no lote das peças que foram empregadas nesse motor, a BMW é uma montadora, certo? Então isso significa que ela terceiriza a fabricação de peças para outros fabricantes, então fabricantes especializados, por exemplo, em rolamentos, e no lote desses rolamentos, que entraram na montagem desses motores, existe algum defeito de fabricação, que durante o tempo pode ocasionar a quebra desse rolamento. Se esse rolamento quebrar, várias coisas podem acontecer, a gente está trabalhando aqui com hipóteses, certo? Mas a principal é, como esse eixo está ligado diretamente com engrenagens, que você confere aí no vídeo, ao virabrequim, se você tiver uma trava do eixo, porque o rolamento quebrou e o eixo começa a fornecer uma restrição ao movimento desse conjunto inteiro, aí você pode ter um problema sério do motor travar mesmo, ok? Não estou falando ainda de lubrificação, estou falando só do componente, de todos os componentes que trabalham em sincronismo aí, em sincronia, né? Se um deles travar, essa restrição ao movimento vai se refletir nos outros, e aí a coisa pode ser catastrófica mesmo, o motor pode travar e parar de funcionar momentaneamente, tá? Uma outra coisa é que se a gente tiver algum defeito, a gente provavelmente tem linhas de lubrificação passando aí por esses eixos, então é óleo sobre pressão, certo? E muito provavelmente, alguma dessas galerias também são as galerias que fornecem óleo lá para a parte do cabeçote, porque esses eixos estão localizados ali no meio do bloco, certo? A bomba de óleo está lá embaixo, ela vai ter que mandar pressão de óleo lá por cima, e muito provavelmente a gente não tem acesso a todo o diagrama hidráulico desse motor, mas muito provavelmente elas passam por esses eixos. Se a gente tiver algum problema aí nesses rolamentos que impeçam a passagem do óleo para chegar lá no cabeçote, a gente também pode ter o travamento desse motor, certo? Então são essas conclusões que a gente consegue tirar, tendo em vista aí o material que a gente teve acesso e o do que a gente tem acesso também à construção, à engenharia do B48. B48. Aparentemente parece ser um problema de lote e não tem jeito, como é um componente que está lá dentro do motor, o acesso dele é super complicado, a fábrica está partindo aí para a substituição do motor inteiro, ok? Aí você vai e pensa, nossa, vai ter que trocar o motor inteiro, putz, como é que eu vou confiar nesse carro? Aí começam a surgir as dúvidas, os mitos, o pessoal começa a botar 320 no meio, enfim. Olha, esse tipo de problema, na verdade, a gente vê com relativa frequência em outras montadoras, certo? Problemas de lotes e peças que obrigam a montadora a fazer a substituição de alguns componentes e quando o negócio é um pouco mais complexo, eles geralmente partem aí para esses serviços maiores aí, certo? Que nem nesse caso, que é trocar o motor inteiro, ok? Perguntas frequentes que a gente está vendo aí desde quando esse assunto começou a surgir aí na internet, certo? Tem uma 330, nós temos clientes aqui de 330 que fizeram serviços aqui com gente. Devo levar na concessionária? Olha, se ela não foi contatada pela BMW, não, você não deve, certo? A não ser que a BMW, no longo prazo, entenda que esse problema não é específico de um lote, solte um outro Predator Lease ou uma outra informação e incluam num hall, um hall maiores de chassis que possam ter esse problema. Mas aparentemente, eles só soltaram esse ex, esses oito carros, essas oito unidades de carros que foram vendidas aqui no Brasil com esse problema e isso está isolado nesses oito carros. Então, se você tem uma 330 e ele não é o chassi aí que está na lista, não precisa levar para a concessionária, ok? Outra pergunta que surge bastante. Tem uma 320. Devo levar na concessionária? Sim, olha, a 320, ela tem o mesmo motor, a mesma família de motores B48, mas a 320 não tem nenhum carro aí nesses oito carros desses chassis que foram divulgados. Então, não, você não precisa levar esse carro na concessionária. Nós também temos diversos clientes aqui com 320 que já fizeram serviços aqui com a gente e nenhum desses carros estão listados aí nessa lista de oito carros, ok? Aí uma outra pergunta que sempre surge, a gente está vendo aí no nosso canal, certo? Eu tenho o carro chipado, a 330. Isso significa que eu vou ter um problema precoce nesse rolamento? Vou deixar bem claro aqui para você. Não, ok? O funcionamento dos eixos de balanceamento do motor estão ligados especificamente com dois fatores. A massa dos componentes, virabrequim e pistão, e a velocidade, a rotação do motor. Então, não importa se o motor tem 100 cavalos, 200, 300 ou 500 milhões, ok? A massa dos componentes é a mesma, a gente não trocou virabrequim, pistão e biela quando a gente fez a chipagem do carro, e a rotação do motor é igual em todos os carros, ok? Então, desses dois principais fatores para os quais os eixos de balanceamento foram projetados para trabalhar e compensar esse desequilíbrio gerado pela massa e a rotação desse motor, o remap não altera esses dois componentes, essas duas características que geram esse comportamento de vibração, ok? Então, não é porque você tem o carro chipado é que esse rolamento vai quebrar antes. Não tem nada a ver. A gente está falando especificamente da massa, dos componentes e da rotação do motor. Falando mais especificamente de rotação de motor, que é uma coisa que a gente pode alterar o limite de giro, o corte do motor, se ele vai cortar lá a 7.000 RPM ou se ele vai cortar a 7.400 ou a 8.000, isso é programável, mas a gente não altera essa velocidade final do motor, certo? Então, o carro original é um carro chipado tem a mesma velocidade final, rotação RPM, certo? É isso que vai influenciar no trabalho do eixo de balanceamento, ok? Não a potência que ele tem, beleza? E aí, por último, a gente sabe que na internet existem os haters, né? E aí aparece a clássica, nossa, a BMW C3 é uma bomba! Não vou comprar porque o motor vai explodir. Olha, de novo, problemas acontecem. A gente já falou aqui no canal, certo? Foguetes da NASA explodem, Boings caem, e isso é uma realidade. A gente trabalha com matéria humana e ela é imperfeita. E problemas acontecem, certo? Se a gente pensar numa complexidade hoje que cada um desses carros tem e o nível de desempenho que eles entregam, é natural a gente ter falhas no meio do caminho. Esse problema, ele está diagnosticado, ele está bem definido, quais são os carros que vão acontecer com esse problema, e isso não faz a série 3 um carro bomba. Pelo contrário, isso demonstra que a BMW tem um mínimo de controle na parte de fornecimento de peças, certo? Da cadeia de fornecimento das peças para esse carro. E uma vez identificado o problema, ela já está tomando as ações necessárias para resolver o problema, certo? A gente vai continuar vendo isso em toda a indústria, quem trabalha no ramo mesmo, quem lida com isso no dia a dia, sabe que é uma realidade, né? Não adianta a gente ficar esperneando ou ficando bravo com isso. A gente tem que lidar isso de uma maneira mais profissional possível e a BMW está fazendo exatamente disso. A gente não esperava diferente uma empresa com tantos anos, certo? Então, isso não denigra a série 3. A gente tem problemas de recall em vários outros carros, certo? Acontecendo exatamente agora e isso é uma realidade de mercado, certo? Então, lide com ela. É a vida, certo? Você vai lá na concessionária, troca o seu motor. Isso é até bom, porque você ganha uma ficha nova para jogar no videogame, certo? Você receta a sua vida no motor, você tem um motor novo e ele vai durar mais do que aquele original que saiu de fábrica. É simples resolver e dá para confiar. O trabalho parece ser grandioso, né? Mas o BMW prevê aí 3 dias de serviço. A gente também faz isso aqui com frequência e não tem nenhum problema desde que você trabalhe com calma, certo? Esse motor já foi montado por uma outra pessoa na linha de produção e agora você vai fazer a substituição desse componente. Nada demais aí. Apenas vai demandar um pouquinho de tempo, certo? Não fique preocupado. Então, tudo bem. Esclarecemos aí qual que é o possível problema desse carro. A gente levantou algumas hipóteses, as informações são poucas, mas é o que a gente consegue deduzir com as informações que foram liberadas aí no mercado e parece ser razoável, certo? Assim como a solução, trocar o motor, vai lá e troca, não tem problema nenhum. Você vai esquecer isso depois de alguns meses, certo? Te espero ter esclarecido aí algumas dúvidas, explicado um pouquinho melhor aí dos componentes em relação ao problema aí. E de novo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações porque a gente ainda vai falar mais sobre isso. A gente fala de BMW aqui com uma relativa frequência e também outros carros importados aqui que é o que a gente faz aqui na Vanguardia, né? Uma oficina especializada em manutenção, revisão e preparação desses carros aí também. Também, se você aprende alguma coisa nova aí, não deixe de dar uma curtida aí para o vídeo porque isso ajuda a gente bastante a continuar produzindo os conteúdos que nem esse daqui. Eu sou o Guilherme e essa aqui é a Vanguardia. e essa aqui é a Vanguardia.